We back boys, no seu PS Live, hoje na Tear Underused E antes de começar o vídeo, eu quero pedir desculpas pelo vídeo que eu postei ontem com o Edu O áudio dele ficou muito ruim e eu percebi isso na edição até, tentei dar uma melhorada e tal Mas não deu muito certo, tanto é que algumas pessoas reclamaram do áudio E eu só postei aquele vídeo mesmo assim porque eu tô querendo postar diariamente pro canal ter um bom engajamento e tal Você tem que postar diariamente pro YouTube gostar de você, isso é meio que obrigatório E eu não tinha nada, eu não tinha outra coisa gravada, né Eu até tinha uma PS Live de VGC que eu devo postar talvez na quinta ou na sexta, não tenho certeza Eu nem sei que dia é hoje, hoje é quarta? Só que eu devo postar na sexta ou no sábado, alguma coisa assim, eu não lembro de ver hoje Só que eu não queria postar uma VGC em seguida da outra porque Ia ter reclamação no canal e tal, né Então, yeah, eu até tô evitando de postar muito VGC Mas é, já dando spoiler aí, vai ter um segundo vídeo de VGC em breve aí no canal Principalmente pra corrigir um errinho que eu fiz no vídeo anterior de VGC que eu postei Mas enfim, eu espero que vocês não tenham ficado muito fatiados com o vídeo de ontem Eu vou estar fazendo outra live com aquela equipe Pra vocês conseguirem apreciar a equipe com um som um pouco melhor e tal E... yeah, é isso Enfim, não se esqueçam também de deixar o like, comentário, LJ1K Se inscrever no canal, ativar o sininho, essas coisas e tal E eu tô um pouco de som, sorry Outro motivo pelo qual também eu resolvi postar a live que eu fiz com o Edu É, mesmo sabendo que o áudio tá um pouco ruim É que a gente demorou, tipo, umas duas horas pra fazer aquela live E... Tipo, tempo é dinheiro, gente Aí seria complicado simplesmente jogar aquelas duas horas fora A mais de duas horas, no caso, fora E refazer uma live completamente do zero Ia ser um pouco complicado Enfim, essa é a vida de youtuber, né É complicado E sem contar também que eu tô ficando um pouco sem ideias Eu tô ficando um pouco sem equipes também e tal Mas enfim Ontem eu tava dando o melhor de mim aqui nessa live Eu só sei que eu tô usando o Zepken no Slowbro Mega Slowbro Eu não sei o qual bom isso vai ser Eu só sei que esse cara parece que tá testando uma equipe ou algum torneio Que ele colocou privado e ainda convidou algum amigo dele aqui E... Eu meio que eu vou começar com o Mamoswine Só que ele pode começar com o Celebi Eu não gostaria que o Ripaldo colocasse o Rock de graça Eu acho que eu vou começar com o Slowbro Só que ele começou com o Volcanon Eu tô de Volcan's Play Eu tenho o Zepken Mas não sei se vale a pena a revelagem agora Ah, isso aqui não consegue causar muita coisa Comigo Não sei o que ele tem a Tóxica Eu vou revelar o Zepken Ok Please acerta RIP It's fine Pelo menos eu tô castando os Steeruaptions dele Eu tava com o Zepken aqui E foi pro Zobro Eu vou simplesmente bater com o Scout aqui O lado ruim é que ele pode ter Tóxica Mas eu tô de Volcan's Play Ele trocou pra Nair Ligo Ok Mas bem Bulk Nair Ligo E eu entendi o play que ele fez Simplesmente pra colocar a areia pra ela trancar melhor a hit O lado ruim é que eu não tenho Sci-Shock Seria muito bueno se eu tivesse Mas não tenho paciência E aqui Aqui eu vou pra Diancy Porque eu preciso colocar Rocks em campo Se ele colocar a Toxic Spikes Mas simplesmente deu o Toxic Porque com Rocks em campo O meu O meu Sci-Shock pode eventualmente virar uma wincon Que eu enfraqueço o Volcano dele E Talvez eu consiga subir pra Elite Game com o Sci-Shock Depois de Sword Dance O lado ruim É que Steeruaption vai ser do ToHitKill agora por causa da areia A não ser que o Mega Evolua Mas eu não quero ir pro Mega Evolua ainda Mas eu acho que eu vou pro Zobro pra pivô Porque eu não quero ir pro Eu não quero ir pro Pra esse carinha aqui E ele acabar Predicando Dando a Fire Blast Enfim, agora eu vou ir pra Almungas E na hora a gente vai dar Steeruaption Deixa eu arrumar o chat aqui Eu posso dar Spore Mas provavelmente ele vai ir pra Celebi Mas é meio óbvio que eu vou dar Spore, não? Vou dar Spore Ah, e foi pro Celebi Devia ter dado isso aí de bom Mas tudo bem It's fine Eu tenho Será que Celebi Ofensivo pelo isso Mas eu acho que eu posso entrar com o Hydrego aqui Contanto que ele não deu U-Turn Só que é de fato que ele não deu E aqui eu posso dar U-Turn nele Eu não creio que ele vai arriscar De eu bater com Dark Pulse no Celebi desse Contanto que é Esse move ia causar um bom dano E se eu não me engano Se eu dar Bug Bite no Snorlax E se ele for o Set Curse Lex Que eu acho que ele é Eu consigo tirar o item dele E ai não vai conseguir mais recuperar com Com como se chama? Com Recycle Mas lado ruim que eu não tenho certeza Ser esse golpe Ser esse item E eu não quero entrar com o Ceaser E levar um Bender Fire Punch na cara Que ia ser um pouquinho ruim pra mim Hmm Pô, vou voltar com o Among Us aqui Among Us pelo menos é Rock Helmet Ele tá com uma Hit Ok, ele é Left Taurus E... Eu vou fazer o mesmo page da Sport de novo I don't care Eu não creio que ele vai de novo pro Celebi É, de fato ele não foi Talvez exista Sleep Talk Eu não vou saber agora E aqui eu vou ir pro Ceaser Que eu acho que Ah, esse Set de Snorlax Não usa Ah, como se diz? Não usa Não usa É... Não sei o nome Ah, não usa Fire Punch E eu achei que eu tinha Bug Bite Eu acho que essa equipe tinha Bug Bite Só que eu acabei trocando o Set do Ceaser Enfim, eu vou dar o turn Eu espero que não seja Rock Helmet e Pauld Eu não quero levar muito dano Só que de fato não é Aqui E... Eu acho que o melhor é Pre... 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 Pre é tenso Eu acho que o melhor é Play É entrar com o Zobro O lado ruim é que ele vai simplesmente recuperar o HP do Volcano Mas ao mesmo tempo o Volcano dele é Spex Já deu pra perceber pelo dano que é Spex Já deu pra perceber pelo dano que é Spex E... Eu quero tanto Mega Voli por causa do mais dano Mas eu não posso ainda Ah, já dá pra saber que é Spex e tipo... Ah, eu consigo instalar os VPs nele Ok, deu Scout aqui Não conseguiu Burn Eu não vou predicar o carinha lá entrando Porque eu quero manter isso aqui o mais slow possível Ok, de fato eu troco o Volcano Eu vou dar Slack Off aqui Porque eu creio que ele tem nada pra conseguir nocautear Ok, tem 2 Load Bomb Load Bomb pode dar Poison e tal Mas ele não conseguiu Aqui é muito off que eu vou pro Scizor Mas ele tem nada que... Que pressiona meu Scizor E ele também não resolveu fazer Double Eu não sei se esse cara sabe Mas eu sei que ele é Choice E eu vou dar Rush aqui Eu vou dar Rush E... Será que o turn nocautei nessa range? E o turn se move Porque me livrar do Rippaldon Já agora seria muito bom Que eu se bandido de Fog Não preciso mais preocupar com Rocks do meu lado do campo Rippaldon O Mixed Wall Scizor Ultimate Ice Band Só que Band Sem Band novamente Shield Drive Z Move Quantos de ataque eu tenho? Eu tenho 394 Eu sou Max Attack Ok, velho nice 44, 52 Só que se ele for Max Defesa Eu acho que ele tanca essa hit Mas... Eu vou arriscar Eu vou arriscar Porque ele não é Max Defesa Ok, não é Nice Eu to de boa com esse play Eu... Porque Scizor Assim que eu enfraquecer o Volcano É um Incon Como eu já falei Bom, Volcano entrou Eu posso novamente usar Slowbo Como Pivot Só que Slowbo causou muitíssimo dano Então eu acho que não é uma boa ideia E sabe de uma coisa? Tipo, eu não me importo ele ter Rocks em campo Porque ele sofre muito mais pro Rocks do que eu sofro E agora eu preciso me prender mais em Scout Porque não tem nada que eu... Que eu queria spamar Scout Ahn... Eu acho que eu vou pra Deance Pra saque Do lado ruim que eu preciso de Deance pro Latios Não? Eu preciso de Deance pro Latios O Scizor também pode checar o Latios, entretanto Latios, perdão Não quero sacar o Hydreigon Que ele vai ser muito bom pro Celebi ainda Eu vou... Eu vou ir Deance Eu sinto que ele vai dar de bomb Mas eu quero fazer o Mid-Growth com a TLD Fire Blast Não, deu String Errupt Ok É, tá certo que String Errupt É daquele jeito também né E String Errupt era quase 2-Hit Kill no Slowbo Por causa da areia e dos Rocks em campo E aqui... Eu sou mais sábado com a Monsigny Se ele for o time de nó Eu vou entrar com o Slowbo e dar da Slack Off Não, dá String Errupt Porque mesmo que ele acerte o String Errupt Eu posso depois trocar pro... Pro Among Us E fazer ele gastar 2 String Errupt Mas eu sinto que ele vai trocar Eu não creio que ele vai aí Ficar e arriscar o Zap Cannon Principalmente que ele tem o Snorlax como pivô Ok, Snorlax entrou Eu vou aqui trocar pro Scissor de novo Talvez ele faça uma Double aqui Não, só deu Return Ok, tá bom E aqui eu vou dar Sword Dance porque... Eu não me porto muito ele indo pro Volcano Eu só não quero que esse Snorlax dê... 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 ог Tá vai cortar Essa Lattice Pode terado, né? Essa Lattice pode ter Em the Power & Fire Bem raro de se ver, mas ela pode ter Deixa o principals... Nele , ou não Esse yn o Wincon No play, delivery ele Perdido ele Só que o Steven jean o Wincon Tem também Então eu vou dar Blood Punch Vou querer dar Blut Punch E é pessoalmente que eu fosse noucal !!! É Infelizmente eu não posso calcular porque o termino está super longo Socorro! A queimou lá a gente foi zumbro, perfeito pivô contra a Volcânio E agora a gente deu Stirruption Ok E aqui vou ir para a Mungas Sabe o que está fenomenal nessa partida? É que ele não queimou um Stirruption Inacreditável, Futebol Clube Vou dar esforço aqui, não me importo de entrar com a Serie B Só não quero que ele entrou com o Snorix de frente de graça E aqui eu vou botar a Hydreigon E o turn não me nocautei ainda Ok, só dou o Nash Plot Está tudo bem E eu vou simplesmente dar Dark Pulse porque ele se etupou Então eu não vou brincar na cara disso Senão eu vou dar o turn e ele acabar explodindo alguma coisa de graça Principalmente se ele fosse o Salak Baron Eu duvido o que fosse, mas não sei Enfim, aqui eu vou ir para a Mungas Por causa disso da Curse porque pelo menos eu botei para dormir Yup Então eu vou dar um Spore aqui real quick Ah, está certo que Spore não vai adiantar muita coisa Porque ele tem a Slack Off Ah, Slack não é Vocês entenderam o que ele tem Ah, será que eu consigo vencer isso a 1? Eu acho que eu vou só Intercept não dar Return Porque eu acho que eu vou precisar primeiro Oh my god Ok, 2 Zip Talk Porque eu acho que eu vou precisar primeiro tirar a Leftovers dele para o Season conseguir vencer Deu Return Aqui eu vou dar Earthquake só para forçar e dar Rash E no próximo turno eu vou dar outro Earthquake para me matar Na Life Orb Para ele não ter turno para dar Ah... Para ele não ter um turno gratuito E eu espero que ele não dê Curse I can return, nice E aqui eu vou ter uma vantagem enorme Porque eu vou conseguir se retupar várias vezes na cara dele Antes de eu conseguir fazer alguma coisa É Sword Dance Sword Dance E o turno que eu tenho nessa range Eu posso dar BP Só que eu perco para isso aqui se eu fizer isso Eu acho que o Slowbro Não tem nenhum cuidado O Slowbro não tem Mesmo que ele dê Auto Curse Eu estou de boa E aí ele deu Return Então aqui é game Nossa, eu fiquei de crítico aqui Mas não, ele só deu Curse É, aqui é game Very good Very nice Eu acho o Scissor Broker para essa T Eu não acho o Scissor saudável para Anderuza de novo Mas sei lá Eu acho que é É mais pelo fato de eu De eu ser um player que Que joga há um bom tempo E sempre viu Scissor em Em OU, né Então é meio complicado Eu acho a Esplocão saudável para Anderuza de novo Porque se eu não me engano Até em GSC Scissor era OU, não é? Não, não Em GSC eu acho que Scissor não é Overused não Porque Scissor não tinha nada de relevante em GSC E A única coisa relevante que ele tinha era Curse E 90% do meta tinha Curse Eu acho que Scissor só virou relevante mesmo para o meta Em Na 3ª geração Ah Foi na 3ª ou foi na 4ª? Na 3ª também não lembro de Scissor Eu acho que foi na 4ª Porque Por causa de Bullet Punch Mas Enfim Só sei tomar cuidado com isso aqui Que isso aqui é Equiver Dance E E Coisa E Fox 7 talvez Eu só sei que eu odeio jogar esse horário por causa disso Tem um monte de gente entrando Tem um monte de tryhard E Eu não gosto disso Eu quero a privacidade Mas Eu acho que esse Beam vai dar um hit kill E Causar dano nisso aí seria muito bom Vou dar um Draco aqui Não vou nocautear obviamente Ele vai botar Rocks O lado ruim que ele pode trocar por alguma coisa e se eu topar Mas eu vou dar outro Draco Porque eu não quero o Nidoking vivo O Nidoking é uma grande ameaça Ok Ele vai botar mais Resod ainda e Dalkar Splatter Aí é complicado Aí é complicado o game Come on Ok Eu vou ir pro Scissor aqui Ele vai dar Spikes Eu vou simplesmente bater com Talon Frame vai ser bem tenso se eu deixar entrar de graça Mas eu vou bater com o Bullet Punch logo Nocaute é logo isso daqui Hydraga Scarf com o Defog E talvez o oponente não espere isso Talvez ele espere que o Scissor seja o Defogger Então eu acho que Vai dar pra eu dar um bait no cara Talon Frame entrou Infelizmente eu vou ter que perder o Talon Frame pra quebrar O possivel Coisa dele Porque ele Eu sinto que ele vai dar Que ele vai dar suerdidência aqui É eu dar o Bullet Punch só pra quebrar A coisa dele Yup E aqui Eu saco o Amungas Porque eu não quero sacar o Scissor ainda O Scissor pode ser útil E eu acho que eu dou Revenge no Talon Frame com o Hydraga Então eu sei que o Amungas pode ser útil também Eu posso entrar com a Deance Mas a Deance vai conseguir tancar de boa essa Hit? Que vai ser duas Hits que ele vai ter que tomar Eu vou precisar de Deance pra alguma coisa mais tarde Eu acho que pro insetinho ali Pra isso daqui É que eu tenho que tirar Demon Storm É eu acho que eu vou deixar o Amungas ir pro saco Rip o Amungas Oh my god Oh my god Oh my god Eu não falei isso gente Sorry Eu vou tentar tirar da edição Uau Foi sem querer Mas enfim Mas enfim Eu vou dar Spork na chance dele Não nocautear Mas nocauteou Eu só sei que Deance tanca uma Hit Eu não preciso ficar tão preocupado assim E se ela não tancar É o lado ruim que vai ser esse negocinho aqui Eu tenho duas para odds Então eu acho que eu to de boa Simplesmente ir pra Deance E meter a Diamond Storm Que eu preciso me livrar logo disso Aqui ta mais dois ataques e mais dois Speed Só que se os 5% ativar aí ferrou né velho É Taloframe não tem bom ataque Imaginei que Deance eu consegui tancar O lado ruim que B-Sharp pode ser o topar na minha cara E... O meu Hydrego não tem como tocar B-Sharp E meter net caiu também Que é fenomenal Espero que ela volte Meter net sempre dá umas... Umas caneladas cara Meter net sempre dá umas caneladas e... E... E acontece isso Enfim O cara achou que eu... Que eu tinha quitado por causa da Vivir Ah... Mas... Aqui eu vou simplesmente dar Moonblast Não tem porque eu salvar a Deance E eu quero tanto o Dead Fog aqui Porque eu duvido muito Tá certo que se eu der de fog Eu vou botar Rogue de novo Então... É redundante Se eu entrar com o Scizor Se eu entrar com o Scizor Se eu entrar com o Scizor Eu convido... O B-Sharp ou a Starmin a entrar em campo Se eu entrar com o Mamu Swine é a mesma situação Eu preciso fraquecer esse B-Sharp Para conseguir vencer essa partida O lado do Rick Rodrigo vai me custar muito Porque vai dar frio ser tua B-Sharp Porque eu já to pensando a longo turno Porque... O que que eu vou fazer se a Starmin entrar? Eu vou ir para o Scizor aqui Eu acho que é entrando com o Scizor Jogo, come on Eu caio de novo? Sério, dude? Eu caio de novo Porque eu acho que se eu entrar com o Scizor Eu... Eu talvez force ele a entrar com a... Com o B-Sharp e não com a Starmin Seria muito bom para mim Mas... Esse cara... Claramente sabe o que está fazendo Então ele vai entrar com a Starmin Talvez ele até... Entre com a Starmin aqui Hard predicando Blood Punch Porque eu não vou brincar nisso Gostamente da BP E esse cara não ligou o Tarmin Ok Eu dei um crítico irrelevante Mas... Crítico é crítico Então... We take those Esse Hydrago não tem Fire Blast, né? Porque Fire Blast pode ser Wincon ainda Eu acho que não tem Fire Blast É... Ele é Dual Stab e o Turn de Fog Ok... B-Sharp entrou Nossa cara! Eu estou tão feliz com isso Eu estou tão feliz com isso Porque eu sou Z-Move We take those! Ah! Então cobrou! Mas ok, it's fine E não tem mais Dark Resistance Era isso que eu queria E... Eu vou ser um Double Punch aqui Sim Uff... Deixei de vencer Deixei de vencer Ai meu coração Ok! Bibi Leao entrou E eu... Não vou brincar com isso Vou dar umという turn Oh my god Ah, é 50x50 aqui, é 50x50 Pode viver o time de speed 8x9, ok, Raidrigo dá o speed se ele dá 1 ainda Eu vou arriscar que eu vou acordar 2 turnos, ok Acorda aqui Cesar, por favor, acorda aqui Cesar Cesar! Lego! Help me! Eu preciso! Era 50x50, era que ele sabia disso? Nice! Eu amo você Cesar! Eu amo você cara! Nice! Fiquei isso! Nossa, que jogaço! Ok, aqui é game! Eu sou Scarf Hardrigo, filho I don't care Dá outro punch aqui Eu duvido muito que ele vai dar a recover predicando que eu vou fazer isso Eu tenho que tomar cuidado que ele pode ser Scarf Starb também I don't care Mas se ele for ele não vai desprender esse beam, vai? Seja Life Warb pra isso Oh, oh, oh Oh, oh! Não! Não, ele não é Scarf Starb Ele não é Scarf Starb Ninguém usa isso Ninguém usa isso Ele não é Scarf Starb Eu me recuso a acreditar que ele é Scarf Starb Eu me recuso a acreditar que ele é Scarf Starb É, ok, nice Eu quero mandar o GG pro cara Mas ele talvez ache que é um GG ofensivo Então eu só vou dar Dark Pulse aqui Ah, ele mandou o GG, ok, nice GG! Foi um bom jogo cara! Uau! Um excelente jogo Mas eu acho que ele tava memeando Mas mesmo a equipe dele sendo um pouco meme Ah, impressionou pra caramba A HyperOffice é tão delícia E a dele era bem daorinha Ah, eu vou dar Sharingan nessa equipe cara Eu dava o Sharingan aqui O meu Quick Mas enfim Eu nem sei onde tá o negócio do meu Camtasia aqui Ok, achei Eu quero ver quantos minutos deu Ok, dá mais uma Ah, eu meio que tô com medo de fazer mais uma Minha internet tá meio que zoada Ela tá caindo aqui Ah Mas eu vou fazer mais uma Ok, vamos tentar mais uma aqui Se perder pontos perdeu né Eu nunca vou jogar Sperl mesmo Então tanto faz Ah, o melhor mesmo do canal Enfim, vou fazer mais uma aqui meu Quick Só que tá muito tryhard cara Eu não gosto muito de jogar nesse horário Eu não tô jogando no horário que eu costumo jogar E eu tô Eu tô E a ladder O U é a ladder que eu tô mais alto também Vocês viram que eu tô com 1500 Eu acho que eu já tô na Na ladder alta de U Ah Ladder U Ah, a HyperOffice não pegou mesmo o cara Eu iria odiar pegar aquele cara de novo Porque é muito 550 É, eu acho que eu já tô perto da ladder alta Na verdade eu tô com quase 1600 né Eu vou ver na edição depois Eu não reparei quanto que eu tava direito Ah, esse cara tem Magneton Counter Team Ha 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 Counter Team velho Esse Mamoswine é adamante né É isso que eu percebi Mamoswine super lerdo Tá certo que Needle King é 8-5 Então Não ia adiantar muita coisa Se eu sei Jolly Ah Mas sabe de uma coisa Isobra ofensiva até que não é tão ruim nesse matchup O lado ruim é Isobra multiplicar Ou cuidar do que Isobra Se esse Isobra Tivesse SaaS Shock e a Vietfire gerek seria muito melhor Ok, trocau a Erow Não é 0x3 Ele vai ficar na minha cara só para botar o Axsing playing Mesmo ele sendo o S.B.S. Wiger Já sei que ele é mega Erow Então sim Eu vou precisar de dar um scout aqui Dá o get pra ele Mostre que você é um bom pokémon ou Isobra Ah Cuid por mechan Bryn Você vai de volta Já daqui Vou dar autobني Porque ele vai predicar Que vai trocar pelo Caesar e da Pursuit. Não, vou dar o squad burn aqui. Yeah, I knew! I knew! I knew! To do this! Eu podia ler no Fire Blast, mas eu quis fazer o Midground ser mais safe possível. E aqui eu vou para o Among Us. Eu podia ir para o Mamoswine, mas eu não sou tão parfa assim não. É uma hard predict por partida só. Não vou arriscar muito a minha sorte não. Enfim, ele entrou com o Muck. Você não é Bender, você só te veste. Dá Spore aqui. Eu não me importo se eu tirar o meu Rock Helmet, você vai levar dano e ainda vai ser botado para dormir. E você vai fazer Double, porque isso aqui é o Free Suit Mamoswine. Você não é besta, cara. Você não é besta, mas eu vou contar se você é. Ok, não é besta. Eu só não vou arriscar que eu mamo, porque ele pode ter Aqua Tail. Então vou aqui para o Isobro. Espero que não seja Rocks. Ok, doi seu Nerd. E eu meio que vou fazer Double, porque eu não quero que ele queime um túnel de graça com o Muck. Mas... Vou dar Scout, porque dano é dano. E eu consigo colocar Rocks em campo se ele for para o Muck. Na verdade, eu até posso colocar Rocks aqui. De fogo dele é a Flordes, né? Acredito que sim. Eu duvido que eu ia fazer Double para o Magnetor nesse turno. Mas o Magnetor dele está muito saudável ainda, para eu... Para eu simplesmente entrar e dar a Swords dele, senão eu quero tirar com o BP. Então eu vou ir para o Among Us e dar a Swords, ok? Vai dar Aromatherapy aqui. Não, eu dei Wish. Ok. Ah, bom play, bom play. Achei que ele ia dar Aromatherapy. E isso foi muito inteligente da parte dele. Fazer esse play e... E recuperar o HP do Magneton. Eu vou dar a Swords aqui na chance de voltar com a Flordes. Eu dei... É, sabia. Eu dei Spore, porque eu realmente achei que ele fosse... Acordar o Muck. Mas pelo menos ele não estava acordando o Muck. Vou dar a Swords aqui. Ok. É, ruim que eu deixei ele recuperar vários Pokémons dele. Vamos ver. É, eu estou jogando muito mal essa partida. Ele é Sony Edge, mas eu ainda acho que ele tem Aquateiro. Ah... Ah... Nossa, agora eu... Agora eu vou ter que ir agressivo. Nossa, que filho da mãe, cara. É, eu acho que não dá mais para vencer essa partida. Eu... Eu... Eu joguei muito passivo. Eu joguei muito passivo. Eu joguei muito passivo. Eu devia ter pressionado a Flordes. É, joguei muito passivo. Eu joguei muito passivo. Eu joguei muito mal. Eu joguei muito mal. Eu joguei muito mal mesmo. Eu vou ter como um Bash que não vai dar Earthquake. E um Bash que usou um bom dano. E eu quero pressionar isso. Porque se eu trocar ele simplesmente vai... Vai dar a Hill Bell com a Flordes e depois recuperar a HP. Então eu preciso pressionar isso no máximo possível. É. Esse crítico foi bom. Muito bom. Ah... E aqui eu tenho que ir só ainda. Eu tenho que arriscar. Eu estou atrás pela cara. Eu tenho que arriscar. Ok. Nice. Eu dou wish. Ele vai dar wish de novo. Então eu vou tirar só o Earthquake dele aqui. Eu não creio que ele vai bater. Porque ele não pode deixar isso aqui low. Ok. Ele deixou isso aqui low. Ok. Se eu tivesse dado o Bullet Punch eu estava ferrado, cara. Mas... It's fine. O lado ruim que agora eu não tenho como pressionar isso. Porque eu perdi meu Wallbreaker. Ah... Esse Magneton vai ser tenso. Eu sinto que vai dar protect porque ele acha que eu sou bender, não? Yup. E aqui ele vai sacar o Rippaldon. Pra mim prender com o Magneton. Não. Foi errado Magneton. Ok. Não concordo com isso. Se eu tivesse dado o Z-move. Você tava... Você tava... Você tava gone, fi. E FULL! Charados pro Decade. Eu não quero dar free switch pra Floyd de novo, cara. Mas... Não tem como. Pelo menos o Muck tá... Pelo menos isso aqui tá low. E... Pera aí. Eu cheguei aí com o Season. O que que eu tô pensando? O Season eu ganho mal! Agora é que eu percebi. Porque tipo... Se a Floyds entrar... Na verdade não. Ainda não ganha não. Eu vou errar Drago aqui. Porque tipo... Eu acho que ele vai ficar com medo de eu ser Scarf. E não vai sacar o Magneton, né? Por que eu quero dar o Return? Porque se eu entrar de novo na Floyds e dar Sword Dance é game. Porque eu acho que o Magneton não tanca Bullet Punch nessa range. Mas eu vou calcular aqui primeiro. Scissor. O Magneton é Scarf ou se ele é Violite. Eu acho que ele é Scarf barra Specs. Bullet Punch. Ahn... Mais dois. 27 a 36. Ele vai entrar levando... Gosto disso cara. Ahn... Ele vai entrar... Ele vai entrar... Ele vai entrar... Ele vai entrar... Ele vai entrar levando... 6% 6% 27. Errol. Não. É... Garantido. Então eu vou dar o Return aqui. Ok. Nice. Eu não posso deixar a Floyds entrar de graça. Eu acho que tem o Return. Eu nocautei o Nidoking também. Nidoking... Nidoking é Free Knockout. Eu vou arriscar... Que esse cara vai dar... Vai recuperar o HP. Ou não vai ter o Rang. Ok. Nice. Eu acho que... Eu acho que é bom, boys. Eu acho que é esse game. Paldão! Ahn... Calcular Físico Defensivo. Eu acho que é isso. You turn. Z move. Ok. You gone. You fall! Ah, eu vou roubar essa frase para mim cara. Aí eu consigo a Super Min-Roll. Eu calculei certo. Ahn... Agora já foi. Ahn... Ok. The Earthquake. É game! Tipo... Nada ataca Bullet Punch. Eu sou Max Attack. E você não é Evil Light. No way você é Evil Light. Ele é Evil. Eu acho que ele não é Evil Light. Eu acho que eu só consegui a Super Min-Roll. E ele tinha um pouco de divertimento. É... Eu perdi o jogo agora. Eu não tenho como passar forwards agora. Eu não acredito nisso, mano. Eu consegui mesmo a Super Min-Roll. Uau! Eu sou muito bad nesse jogo, cara. Eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Eu tenho que aceitar isso. Uau! Eu sou o pior player do mundo, cara. Se eu tivesse a Sci-Shock tinha como vencer ainda. Mas agora já era. Agora já era. Agora eu perdi. Uau! É tão triste quando você joga perfeito. E você perde porque... Ele não era Viol Light. Porque se ele fosse Viol Light, ele ia atacar bem melhor. Eu consegui a Super Min-Roll. O jogo arredondou pra baixo. Por que você está salvando Magnetol ainda? Eu acho que o meu Wincon é para lá, isso não. Ah, eu perdi o jogo. Talvez tenha como vencer ainda se eu instalar os PPs desse cara. Mas... Não vai dar, não. Talvez se ele não tiver Aromatherapy. Que eu achei que ele não tem. Porque até agora não usou. Eu devia ter dado Spore aqui. É. Aqui eu nubei muito hard. Eu não sei porque eu não dei Spore. Talvez eu tenha esse U-Turn Core aqui. E eu posso dar Spore. E torcer para ele ficar com a Floor de CC Bad. E ela ficar o máximo possível de ir dormindo. Mas não. Ele foi com o Nidoking. Ele nunca vai deixar eu botar o Pokémon dele para dormir. Enfim. Ele foi para o Zobra aqui. Ah... Ele sabe que eu sou Mega. Semente eu vou dar Scout aqui. Ele sabe que eu consigo Burn. Oh my God Scout. Come on. Ah... Tem como vencer ainda. Mas eu realmente não quero. Que essa partida fique super longa. No reason. Daí vai tentar opar isso agora. Não sei quanto o D-Storm causa. Vamos ver se causa bom dano. Ok. Ele ficou com o Zobra. Com essa coisa aqui. Eu acho que não esperou de eu ter Diamond Storm. E dar outro Diamond Storm aqui. Nice! Não erra. Nice! Que agora ele não entra mais Verox. E a Floods aí não é de Fogger. Ele revelou todos os golpes. Ok. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu acho que a gente vai eliminar isso. É. Semente a gente vai entrar com o Hydrago aqui. E dar U-Turn. Eu só não sei porque ele tá salvando tantos Pokémons assim, cara. Talvez pra saque, mas... I don't know. Porque tipo, toda hora que ele faz uma jogada dessa. Ele me dá... Ele me dá PPs da Floods dele. E essa é minha Wincon agora. Então... E é. Eu não sei muito porque ele tá fazendo isso. Ok. A Era entrou. Eu tô com uma Hit. É. Ele deu de Fogger. Ah! Por isso que ele tava salvando. Por causa de Fogger. Era óbvio que era por causa disso. Pursuit, Sone Edge. Talvez ele tenha Rust aqui. Mas eu acho que ele não tem Wing Attack não. Mas venha o que ele tem. Eu tô com uma Hit. Se não der Critic. Uh! Atraaaave! É filho. Eventualmente você vai levar Critic também, né cara? Quantos PPs ainda tem? Tem 4 ish. Ok. Se eu jogar isso perto com o Zone de Bomb. Ainda dá pra eu passar por cima. Ok. Bom play. Bom play. Mas... Agora só a Flood instalou, né? Tem que ter isso em mente também. O lado ruim aqui do Nido King tá livre pra fazer a festa agora. Ok. Mas não é Hit aqui ó. Então será que vai ter a ICB não? Mas se tivesse a ICB já teria usado, não? É. Já teria usado. Ok. Não pode me dar Poison, obviamente. A Flood está com 26% de HP. Então ele vai ter que sacar alguma coisa aqui obrigatoriamente. Ou a Flood ou o Nido King. Você escolhe. Ok. Flood. Flood vai cair em 2. Aí ela entrou. Eu sou Scarf. Flood. E... Eu acho que o Zobro se não te ganha agora. Ia ter Pursuit. Então se não te dar Poison. Vou cozinhar o Flinch aqui também. Falei, véi. Eu sou bom nesse jogo. Vocês tem que respeitar, véi. Quando eu falo que vai acontecer. É porque vai acontecer, véi. Ok, nice. Eu falei que ia dar pra vencer essa partida. Porque... A Flood dele era basicamente um pivô. E ele não tinha uma sólida coisa pra quebrar a minha equipe. Mas... Eu tava querendo dar forfeit. Porque... Ia demorar demais. Esse é um dos motivos pelo quais... Eu acho que eu falei certo. Que... Eu não gosto muito de jogar Smog. Que eu prefiro mais VGC. Não é choro. É só justificando. Eu gosto de dar a minha opinião como ex-jogador pra vocês. Como vocês podem ver. Uma das minhas condições de vitória aqui nessa partida. Porque eu consegui as rolls com Inzo. Ou porque meu oponente tinha um vestimento... Talvez estranho no Magneton. Era instalar os PPs dele. Os PPs da Floyd. Pra pressionar ela. Pra ele parar de ficar pivoteando. E... Isso demorou 64 turnos. E... Quase 10 minutos. Então... É. Isso não tem muito no VGC. Tem de vez em quando. Porque as vezes tem install no VGC. Tipo quando tem... Celestila. Porigão 2. Esses pokémons assim mais gordos e tal. Mas não tem... Com tanta frequência. E eu realmente não gosto muito. Tipo... Não to falando que... Que é... Que é algo ruim. Que é algo não competitivo. Que é algo tosco. Blá blá blá. Eu só to falando que eu não gosto. Eu... Eu acho chato. Até que eu ia perfeitar aqui. Mesmo sabendo que eu ainda tinha... Chance de vencer. Mas... Pelos views. Eu... Eu continuei aqui. Essa vitória foi dedicada a todos meus inscritos. Enfim. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se o último like. Se for pra mais. Hashtag LJ1K. E... E é gente. Até a próxima. Fui. Bom dia pra vocês.